O blog do Baiana TV segue aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo acompanhando a movimentação nos gabinetes dos deputados estaduais em Poçados após a cerimônia que marcou este 15 de março. Agora a conversa é com Solange Freitas, do União Brasil, mais uma representante da Baixada Santista aqui na Alesp. Prazer falar contigo, Solange. Solange que traz aqui para a Assembleia não só a defesa dos municípios da Baixada, mas também pautas muito fortes voltadas para a saúde e para o social, até por conta da tua história de vida, não é, Solange? É isso mesmo, Baiana. Obrigada por estar conversando comigo, dando esse espaço para falar um pouco do trabalho que eu quero desenvolver agora como deputada já enfossada. É um dia muito especial para mim, muito feliz. Primeiramente, eu tenho que agradecer as pessoas que me ajudaram a chegar aqui e podem contar com o meu mandato em prol da população. Sempre falo que você é uma deputada atuante nas ruas, ouvindo a população também, como eu era como repórter, né? Fui jornalista durante 30 anos, né? Conheço as demandas da sociedade, das comunidades. Por todo esse tempo que eu andei nas ruas, andava mesmo, né? Eu não ficava no estúdio, era sempre nas ruas fazendo esse trabalho. E eu quero continuar como deputada, assim, fazendo o meu trabalho que eu tenho que fazer em plenário, no gabinete, mas indo para as ruas também. E algumas das principais lutas que eu já estou lutando e quero fazer um belo trabalho nesses 4 anos tem a ligação com a saúde, pelo fato de eu ter tido câncer de mama em 2021, mas ter conseguido chegar à cura. Então, eu acho assim, que essas mulheres tiverem atenção, tiverem acesso aos médicos, aos exames, ao tratamento... No tempo adequado? No tempo adequado, que a gente sabe que muitas vezes não é. Não consegue esse acesso ao tratamento. Até porque eu recebo muitos pedidos das pessoas. São, anjo, me ajuda, não estou conseguindo tratamento, não estou conseguindo fazer o exame. E, às vezes, um tempinho que você está esperando, é um tempinho entre você conseguir chegar à cura ou não. E o tratamento fica bem melhor quando você tem o acesso a tudo no tempo certo. Então, eu quero lutar para que as mulheres consigam, principalmente as mulheres, mas a gente tem que falar da saúde de uma forma geral, né? Mas lutar para as mulheres terem esse acesso, conseguirem, e como eu, terem a mesma sorte, digamos assim, que eu, de chegar à cura de uma doença tão complicada, tão difícil e que abala muito a pessoa que tem e a família também, né? Então, mas quando a gente chega na cura, é uma, sabe, é uma alegria imensa, não só para quem está doente, mas também para a família. Eu falei do social, você conhece isso de perto, né? Não somente em São Vicente, onde você chegou aí ao segundo turno como candidata à prefeita, mas em toda a região, há a problemática habitacional também. E eu gostaria que você falasse um pouco disso. É possível tratar dessa questão do ponto de vista estadual aqui na Alesp? É fundamental tratar do ponto de vista estadual, porque eu comecei a identificar isso, na campanha eu nem falava muito sobre habitação, mas aí eu comecei a identificar que a problemática da habitação na Baixada Santista e em outras regiões também estava muito ligado ao fato de que alguns projetos que foram prometidos e algumas obras que estavam acontecendo estão parados. Então, por que o projeto está parado? Por que a obra está parada? Então, muita gente já poderia ter conseguido casa, já poderia ter conseguido melhorias no entorno onde você vive e não consegue. As verbas vieram e as obras estão paradas. Então, eu comecei a lidar mais com isso, vou cobrar mais em cima disso e buscar também ajuda para que outros projetos saiam do papel. A gente sabe que não vai conseguir apartamento para todo mundo, mas se você conseguir melhorar a vida das pessoas nas comunidades, já vai ajudar muito no primeiro momento. E isso ganhe foco não somente quando a gente acompanha tragédias, como infelizmente tivemos agora no Litoral Norte, na Baixada, mais fortemente no Guarujá, mas também atingida, que isso ganhe foco como tem que ser ao longo de todos os anos. Por isso, até foi motivo de um texto que eu fiz hoje, que saiu publicado na imprensa, porque um projeto, um programa que foi prometido lá atrás e que deu certo em Cubatão, que é o programa Serra do Mar, que tirou muita gente de áreas invadidas, deu apartamento para essas pessoas, e essas áreas foram reflorestadas. Se esse projeto, que depois foi dado continuidade, o Programa Litoral Sustentável, tivesse realmente saído do papel e dado continuidade, quem sabe muitas vidas teriam sido poupadas. Infelizmente, era um projeto maravilhoso, que demandava muitos recursos, sim, mas salvava vidas. Quem sabe não teria salvado algumas vidas nessa tragédia, ou como a tragédia que aconteceu no Guarujá em 2020 também. Então, vou lutar para que esses projetos agora saiam do papel. Quem sabe a gente não consiga salvar mais vidas. Esta é Solange Freitas, deputada estadual pelo União Brasil, conversando com a gente aqui no blog do Baena TV. Lembrando, você acompanha a gente no YouTube, tem o nosso programa, inclusive, nas redes sociais, e acesse blogdobaena.com.br. Solange, obrigado pela atenção. E eu que agradeço o carinho e podem contar comigo nessa caminhada. Seguimos por aqui com mais entrevistas acompanhe.